E você confere hoje em nosso programa, polícia prende jovem com arma de fogo dentro de casa, ladrão de moto é detido pela PM e mais em homem embriagado provoca acidente na avenida Presidente Vargas. Acompanhe essas matérias com o giro de notícias e o Bruno Leste traz todos os detalhes. Enche a tela. Júlio César Alves Cruvinel, de 22 anos, foi preso ontem à tarde pela PM com um revólver calibre 38 dentro de casa na Vila Borges. E tinha uma informação que esse indivíduo tinha uma arma de fogo em sua residência. Diante desses detalhes, a equipe chegou na residência, abordou o mesmo e questionou a ele se havia ou não uma arma de fogo em sua residência e ele de pronto atendeu a solicitação dos policiais, confirmou a denúncia, os policiais fizeram adentramento e lá localizaram um revólver calibre 38 com nove munições intactas. Ele foi levado para a delegacia e autuado por posse ilegal de arma de fogo e foi verificado que ele já tinha um mandado de prisão por porte ilegal de arma. Também ontem à tarde, só que no bairro Martins, a polícia prendeu este rapaz que estava andando em uma moto que, segundo informações da PM, tinha sido roubada na última sexta-feira. Foi questionado a ele a respeito da origem da motocicleta. Ele disse que havia pego emprestado com menor de idade, o qual nos levou até a residência desse menor. E lá o menor confessou que realmente havia roubado a motocicleta, que tinha utilizado para tanto somente a grave ameaça. Trouxemos todos aqui para a delegacia nesse momento, qual está sendo tomada as devidas providências. No fim da noite, dois carros se envolveram em um acidente na Avenida Presidente Vargas. Este gol bateu na traseira deste celta, com placa de Maringá, que estava parado no semáforo. Com a força da batida, o celta foi parar sobre o canteiro central e bateu na base de sustentação do sinaleiro. Já o motorista do gol perdeu o controle, arrancou uma placa de sinalização e só parou ao bater no portão de uma garagem. Segundo a polícia, o motorista do gol mostrava sinais de estar alcoolizado e foi conduzido para a delegacia. Obrigado, Bruno Leste, pelas informações. O giro de notícias no final de semana. Aqui no programa Balanço Geral RV, você tem voz e tem vez. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua credibilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto